Bunker 100% seguro do Biominitrix Averso versus 10.000 bem 10 meu parceiro sim Estamos aqui pra enfrentar 10.000 bem 10 meu parceiro sim São muito poderosos, então já deixa seu like aí e se inscreve no canal e comenta nos comentários o que você acha que vai acontecer Se a gente vai ganhar ou vai perder, beleza meu parceiro? Então bora pro vídeo Miojão, miojão, está preparado meu parceiro pra gente enfrentar aqui os 10.000 bem 10? Cara, tá preparado pra na casa? Meu parceiro, com certeza eu estou Na verdade não Então, porque tem como estar preparado pra isso, na verdade, cara? Porque, cara, é 10.000 bem 10, tá ligado? São bem 10 do clássico, mas mesmo assim eles tem os Biominitrix poderosos dele e pode virar qualquer alien, miojão Pra ter uma ideia, véi Ô Nitrão, mas se for parar pra pensar, a gente está na vantagem, Nitrão, sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente é dois bem 10.000 É pior... É mesmo, né, véi? Eu sou o gênero, pessoal Pode bater, pode bater A gente é 20.000, a gente é 20.000 Pior, pior aqui, ó É só virar um alien poderoso aqui, ó Tipo, por exemplo, aqui é o nosso macaco-aranha Poderosíssimo Supremo aqui, ó Da manhã de mortífera, reverso E a gente enfrenta eles aqui, meu parceiro Miojo, deixa eu dar uma olhada aqui O que a gente ganhou pra gente conseguir fazer um bunker? Cara, por que tem ovo aqui? Tem um invocador de porco e um invocador de panda É pra colocar a nossa base, eu acho, meu joão, esse negócio aqui Ó, meu... Ai... Ó Meu joão, me deu... Ô, meu joão, tu me deu uma ideia, velho A gente podia fazer uma muralha de teia, velho Em volta, depois Não agora, porque agora é meio complicadinho Tá vendo? Eu sou um gênio, pô Eu sou um gênio É... Com certeza, meu joão Como serve? Eu vou tirar isso aqui, ó Vou tirar isso aqui, ó Vou tirar, vou tirar É só botar fogo aqui, ó Eu não sei se é uma boa ideia, não, meu joão Mas tá bom, então Tá, ó Seguinte, meu joão Vou pegar aqui já As ferramentas minhas aqui Pega as suas ferramentas aí do lado aí, meu parceirão E me ajuda aqui agora A fazer essa parada aqui Meu joão, você não vai conseguir tirar essas paradas Nem lá que vai com a tuza, velho Tá, ó Me ajuda aqui Eu tenho uma ideia Já que são bem dez, tá ligado? A gente pode fazer o quê, né? Vamos fazer Ahn... Ahn... A teia por volta, né? Que a teia é uma parada muito útil Que com certeza vai achar de bastante Porque vai atrasar os bem dez E muito, muito, tá ligado? A não ser que Qual o Alec pode derrotar esses aí, será? Fazer isso Ah, o Fantasmático, né? Pode passar pela teia, né? Mas fora o Fantasmático O resto vai ter muito trabalho Vai passar pelo menos, eu acho Não sei É verdade Eu acho, eu acho melhor A gente não fazer essa barreira de teia Porque pode prender a gente aqui dentro E se eles entrarem aqui dentro A gente se ferra Não, Bobo Ali em volta ali Da nossa base Não aqui dentro Aqui dentro não vai nada Aqui dentro desse bagulho aqui Deixa quieto, tá ligado? Não, é claro Mas aí depois a gente vai sair lá Pra enfrentar os bem dezinhos lá E a gente acaba, sei lá Ficando preso É agora que você falou realmente Mas já me bateu aquela ideia aqui mesmo, parceirão Ô, quebra só mais uma camadinha aqui, meu A gente vai começar o chão já daqui já, meu parceirão Vamos aqui, ó Só aqui pra poupa e pão doce Agora o chão Ele vai ser desse material aqui, ó Que é um material bonitão aqui, ó Que é o novo material Que é a construção aqui, ó Minecraft Construction Mandou pra nós aqui, meu parceiro Muito obrigado aí Tô brincando Na verdade, ó Eu acho que já tá bom assim Já até, né Olha Tá Ah, tá, claro Aí viu os bem dezinhos aqui por cima E mata a gente aqui, né Com certeza, né, meu parceirão Porque o que acontece Não entra Eles Eles tão jurando que a gente é inimigo, velho Porque a gente tá com o nosso Biomini Tricks Reverso aqui Aí ele acha que a gente é parente do Albido Mas a gente não é primo do Albido Nada disso não, pessoal A gente é Eu e o meu jão, a gente tá tudo bem Não parece Mas a gente é muito bem aqui, meu parceirão Olha, meu jão Não, não parece Eu sou o cara mais do bem que existe Ah, é Tá quebrando toda a sua barra Fiz escadinha muito Fiz escadinha muito zica aqui, ó Nossa, meu jão Que escada bolada Rapaz do céu Essa escada é muito boa, né Olha Olha Batatinho gostou, hein Pelo visto aqui, hein, parceiro Ó, meu jão A parede Ela pode ser desse material aqui, ó Me ajuda a construir aqui Me ajuda a quebrar, né, primeiramente A gente precisa quebrar um pouquinho aqui Cara Ó, o nosso tá ficando bonito aqui hoje Nosso bunker, parceiro Tá diferentinho aqui, hein, ó Me ajuda a quebrar Quebra a Essa escadinha que eu fiz Ficou bonita, pô Ficou sim, meu jão Vou quebrar aqui Pra gente tirar essa escada feita aqui, meu parceiro Faz o seguinte Meu jão, você vai matar eu Calma, meu jão Calma, calma Meu jão, faz o seguinte Quebra três pra cada lado, meu parceirão Três pra cada lado, meu parceiro Três blocos pra cada lado aí Tá, e no caso, né A gente pode fazer o que, né A gente pode verificar se tem algum alho aqui Que ajuda a gente na construção, né O primeiro Obviamente não é, não Porque ele é o O negócio lá, né O macaco-aranha lá Que tá com a teia E não ajuda em porca nenhuma Tem o mega chama Tem o bala dois Ah, que é isso aqui, velho Não, mas ele não ajuda na construção E tem esse quarto aqui Que é a ultra Que talvez ajude alguma coisa Você mata ele, miojo Tá doido? Foi sem querer, poxa Você também não ajuda, né Meu jão Peraí, peraí É impressão minha Ele quer ir mais rápido que o normal Vem cá, dá uma olhada aqui Você que tá quebrando aí, meu jão Ele quer ir mais rápido que o normal Ou impressão minha O ultra tem aqui Olha aqui Ah, é por causa que ele deve ter Um pouquinho a mais de velocidade Nas mãos, entendeu Uma agilidadezinha Ah, pior Eu vou deixar assim então por enquanto Se quiser virar também, meu jão É o ultra Tá escrito ultra aqui, ó Pronto, é só uma camada aqui pra frente também, meu jão Eu não, eu sou um cara Eu sou um cara tranquilão aqui, entendeu Eu não preciso Eu não preciso disso pra fazer essas coisas Naturalmente Porque eu sou um cara super Mega, hiper Mega blaster forte, entendeu Então tá bom Ô, miojo Faz o seguinte aqui, ó Troca o chão então, meu jão Que eu vou colocando o resto das coisas aqui, ó Pega isso aqui, ó Joguei ele atrás pra você As coisas que eu tenho Eu vou trocando aqui As paredes do seu parceirão Pra deixar bonitonas aqui Perfeitinhas Do jeito que tem que ser as coisas aqui, meu parceirão Ó, vamos economizar o máximo possível aqui de recurso, velho Porque vai que a gente precisa pra Ai, desvirei aqui sem querer, velho Pera, deixa eu ver Agora eu posso ter Ah, tá bom Talvez Acabei de perceber aqui Que o Ultra T não muda nada aqui Na quebra das coisas aqui, meu parceiro Cara, eu não entendi uma coisa Porque, meu jão Ô, batatinho tá me atrapalhando, cara Batatinho, tu só peca Sabe aí, batatinho Tá com isso, não tapa nele na hora aqui Porque o batatinho Ele é meio forgadinho, meu parceiro Apesar dele ser o deus batatinho aqui, ó Pra quem não sabe O batatinho aqui, ele é o criador do universo, entendeu E assim, muita gente fala assim Neto, como é que eu faço pra jogar com o batatinho? Parceiro, pra você jogar com o batatinho É muito simples É só você virar membro do canal O primeiro link na descrição do vídeo Tá aí pra você virar membro aí Você pode virar membro do canal E vai poder jogar com o batatinho No seu Minecraft Windows 10 E vai poder construir suas bases aí Super, seus bunk Olha, ele sai de lá Sai de lá aí Você vai poder jogar com o batatinho de verdade Ele vai seguir você, meu parceiro Olha que coisa maneira Ele tá nos mons lá E você pode invocar ele E aí você vai poder ter o seu próprio batatinho, meu parceiro A vontade aí Pra você ter quando você quiser jogar com ele, entendeu Esse que é um negócio bacana Meu joão tem o batatinho, meu parceiro Meu joão, ele é o rapaz do céu Tem o teu batatinho, né meu joão? Fala pra eles, né É louco teu batatinho, meu parceiro? Com certeza, meu parceiro O batatinho, aqui ó Todos nós somos parte do batatismo E vou falar pra você Ajuda pra caramba Vou falar pra você Ajuda pra caramba Quando eu tô jogando batatinho Rapaz do céu O batatinho, ele é um ajudante bolado Que negócio, meu parceiro Fora que o batatinho Ele é um semi-mortal Pra quem não sabe também, tá ligado? Ele não morre Ele, tipo assim Você precisa de uns 40 Ender Dragon Pra você matar ele aqui E aí dá trabalho pro Ender Dragon O batatinho é muito poderoso Tô nem brincando dessa vez É como dizem as histórias, né Teve aquela vez lá Que, pô, 40 Ender Dragons Foram pra cena do batatinho E depois de 5 dias lutando incansavelmente O batatinho matou os 5 Ender Dragons Rapaz do céu É porque o batatinho tava cansado Na época também, tá ligado? Tava fora de forma, tá ligado? Tava comendo uns negócios Que não podia comer Aí tava defetando ele, né parceiro? Não, não, não Não, mas ele demorou 5 dias de trauma Aí tem um detalhe Ele dormiu por 4 dias e 23 horas, entendeu? Ah, sim, sim Depois ele ficou lutando no modo iz dele, né? Não, 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 não Aí essa 1 hora que sobrou Das 1 hora 55 minutos Ele usou pra comer Pega aqui, meu chão Pega aqui, ó Pega aqui, ó Aí o resto ele usou pra bater nos Ender Dragon Aqui, né parceiro? Não, também não Aí ele usou os outros 4 minutos Pra tomar um chá Aí com 1 minuto restante Ele não bateu nos Ender Dragon Aí quando deu 30 segundos Aí que ele bateu, entendeu? Aí que ele falou assim Não, agora que eu tô cansado De Ender Dragon chato pra caramba aqui Fica atrapalhando meu sono aqui, entendeu? Mas é bacana que eu jogo o Batatinho, gente O Batatinho aqui é um cara muito útil na parada, parceiro Fora que com o tempo vai atualizando aqui as paradas E vai ter um negócio mais louco do Batatinho, parceiro Tô ligado que daqui a um tempo Provavelmente pode ter até um mini tricks do Batatinho, parceiro Tem noção disso? O Batatinho aqui Ele está virando um negócio importante Um negócio aqui do mundo, parceiro É isso que eu trago aqui Tá, cara, ó Vou colocar aqui Vou colocar o negócio bonito aqui Bolado, meu parceiro Tchum, tchum O que foi? O que foi, meu João? O que foi? O Batatinho Ele está te vendo a situação do outro, hein, meu João? O que está acontecendo? Não, cara Olha o que aconteceu aqui O que aconteceu? Meu Deus do céu, velho Como é que tu fez isso? O que aconteceu? Mano, eu coloquei sem querer, velho Como é que quebra isso, velho? Caraca Nossa, você tem que ficar três dias Tem que ficar três dias aqui dando picaretada Cara, isso é porque o Batatinho Ele está cansado hoje Ele não quis ajudar aqui Mas se ele pudesse ajudar aqui agora Rapaz do céu Nada Ele poderia quebrar esse aí, ó O hit na hora que eu percebo Caraca, meu João Não, só dele pensar Ele já tinha feito banca Calma, eu vou ajudar Eu estou ajudando aqui, parceiro Nossa, mas demora para quebrar mesmo Rapaz do céu Isso aqui Não, na verdade é porque ele estava terminando Eu estava terminando de quebrar E alguém passou na frente Batatinho ou fui eu? Não sei agora Eu não sei Eu não estava olhando Eu estava olhando para cima Eu vou pegar aqui agora, meu João Tem aqui também agora Os pandas aqui E eu vou ter mais de decorar as paradas ali, meu parceirão Cara, eu vou colocar um pandinha bolada aí, meu parceiro Meu João Se der para eu colocar Ah, não vai colocar teia, né, velho Não sei como fazer aqui, ó Tem um porco Tem um panda aqui Deixar os dois aqui, meu parceirão Quanto nisso Vou colocando aqui, tá ligado? Vou colocando as minhas As minhas barrilhas, entendeu? Meu João Toma cuidado Qualquer momento eles podem aparecer, velho Isso é um problema muito sério Porque os caras aparecem do meio do nada, velho O porquinho Tem um porquinho sapeca O porquinho sapeca quer sair daqui, cara Meu João, ele é muito bobo, meu João Porquinho Meu João Porquinho sapeca Deixa ele aí dentro Meu João É um perninha de porco Meu João O que tá acontecendo? É nitrão Que barulho que é esse? Ah, sei lá Tem uns caras Tem uns amigos meus aparecendo aqui, velho Estão conversando comigo aqui Eu tô conversando com o Enormalzão aqui Amigo teu? É Meu João Cara, tem um ultimate 10 aqui, velho Cara Meu Deus do céu, cara Que negócio que é esse? Meu João Pera um segundo Ó O bom desse aqui Eles não atacam Meu João É porque eles não sabem Que a gente tem um Biomino Tricks Quando eu mostrar pra eles aqui Meu Biomino Tricks aqui Aí que eles vão querer atacar a gente, meu parceiro Calma aí Eu não gostei Oxe Eles bugaram meu Biomino Tricks Cadê meu Biomino Tricks? Eu não consigo utilizar ele, velho Nossa É porque tem tanto, velho Que eu acho que tá Tá bugando meu Biomino Tricks Meu Biomino Tricks Funcione Cara Meu Deus do céu Não acredito nisso, velho Caraca, o meu também Eu não sei Ele não tá funcionando direito, velho Meu Biomino Tricks Ó, porque se você bate nos bichos ali, velho Olha o que acontece, mojão Se você bate nele Eles viram o alien aqui Na mão Oxe Os caras Tô, pera, pera, pera Segunda, então Eu vou virar o meu alien aqui, velho Eu vou virar o meu alien aqui De algum jeito Pera, eu não tô conseguindo virar o meu alien aqui agora Mas eu vou virar o alien aqui agora Pra derrotar eles aqui Pera, segunda Porque eles não tão levando a gente a sério aqui, mojão Calma, eu vou acabar com isso aqui Eu vou tentar bater nisso aqui, ó Pra ele virar o alien dele aqui Vira o teu alien, essa peca Vira o teu alien Cara, do nada Eles conseguiram virar aqui Todos eu virei aqui também, meu parceiro Meu Deus do céu, velho Todos eles viram ao mesmo tempo E tem muitos deles aqui, mojão Socorro, velho Ai, ai, ai Cara, o bolo de caminhão aqui, velho Toma, essas filantras Vamos arrebentar eles Feia Tu jogou o que não tem neles, meu chão Tu jogou o que não tem neles aqui, meu parceiro Sotaque neles, meu parceiro Boa, 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 boa Só acho que nem todos são Eu jogou o raio, eu jogou o raio Toma A gente é 20 mil, meu parceiro Vocês são 10 mil Ah, beleza Quando a gente acaba com eles Eles viram de volta, meu parceiro Eles tão socando Tão socando eu, parceiro Tão socando eu Você vai levar a socar o balagate Você é bobo Vai levar a socar o balagate Você é bobo E travar o filho da mãe, velho Toma 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 Teia imortal Toma, toma Até eu tô preso minha teia aqui, velho Agora Nossa, que esferrei aqui Vendo essa parada aqui, meu parceiro Vem pra cá Calma, calma, nitrão Vou te ajudar, vou te ajudar Tô acalmando com eles aqui, meu parceiro Tô acalmando com eles aqui, meu parceiro Tô vendo, hein, meu jão Tô vendo, hein, meu jão É, eu também É, eu tava Eu tava Eu tava acabando com eles Tô vendo, meu jão Não, mas te bom, meu jão Pocma, não Eu sou muito forte Sou muito recente, meu parceiro Eu consigo acabar com ele daqui Toma Tome, seus pilantras Tome aqui Tô levando todo o meu soco Bandeirão Tô de mortífero, meu parceiro Toma aqui Ai Ai, meu jão Cara Meu jão, entra no bunker Entra no bunker, meu jão Entra no bunker aqui Acho que o bunker tá seguro, meu parceiro Cadê o bunker, cadê o bunker Aqui, aqui o bunker, aqui o bunker Beleza Tô aqui no bunker, tô aqui no bunker, meu parceiro Meu jão Eles mataram o porquinho Que tava aqui dentro, velho Provavelmente Eles viraram o O massa cinzenta E mataram o porquinho E o E o panda Que tava ali dentro, meu jão Cara, eles são malucos da cabeça Esse daqui, velho Tá maluco Caraca, velho Cuidado com eles Cuidado com eles Calma aí, deixa eu descer Deixa eu descer Ah, é o massa cinzenta Com certeza, velho Tá Ele tava aqui perto Do bunker, velho Filho da mãe, cara Tô sapeca Toma aqui Tem aneis, tá aqui, tem aneis aqui, meu jão Não se preocupa não, velho Cara, pior que sou muito, velho Sou muito, meu anjo Bem, vou ficar dentro do bunker Eles acabaram Derrotaram O nossos amigos, velho Os pandinha E o outro Coitado deles, velho Filho da mãe, cara Os caras são muito fortes, velho Pior que eles são muito poderosos Meu Deus do céu, cara E o problema, Nitrão Que quando a gente derrota eles Eles voltam a ser o Ben 10 de novo E depois eles se transformam de novo Então, se não acabar com eles aqui Tá ligado? Rápido, ó Eles viram outro alien aqui de novo E aí eles atacam eles de novo Tá ligado? Por isso que é importante É a gente acabar com eles De uma vez por todas Toma, teia Metralhadora de teia Tá aqui, né, Liz Meu jantos Tô começando aqui É, 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 é Nitrão, tem um problema Eles invadiram aqui Inva... O quê? Ah, não, velho Filho da mãe, cara Invadiram o bunker Tô chegando Invadiram o bunker Calma, meu jantos Não preocupa não, velho Não preocupa não, meu jantos Tô chegando Mataram o meu jantos Ferrou, velho Cadê, 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 cadê Invadiram Um invadiu o bunker Você matou, boa Eu matei ele Eu matei e morri Eu matei e morri Boa, 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 meu jantos Boa, perfeito, perfeito, parceiro Perfeito aqui Cara, pelo menos aqui, ó Acabamos com os custos aqui de volta Pelo menos aqui perto, tá ligado? Não conseguimos derrotar todos Porque são muitos Mas, pelo menos, os que estavam Nossa Tô atacando diamante mil ali, velho Filho da mãe, cara Quem tá atacando diamante aqui, meu parceiro? É esse aqui, sapeca aqui, velho Toma socão Toma socão, tu pilantra Acabei com o Ben 10 Acabei com o Ben 10 aqui, meu parceiro Acabam com o mais Ben 10 possível, meu jantos Que a gente consegue ganhar desses pilantras aqui Desse Ben 10 Sem vergonha Sapequinha, meu parceirão Que a gente aqui é o Biometrics Reverso Ben 10 Mil aqui Reversão, beleza? Gente, olha só Conseguimos aqui Acho que deu certo, legal Apesar desse invadir nossa base Ela deu um pouquinho certo Eu não morri pela mesma vez, tá ligado? Então deixa o seu like É muito importante Se inscreve no canal Ativa o sininho aí, meu parceiro Porque temos vídeos todos os dias No meio de meia Às 15 e às 18 Passa o canal do meu jogo É muito importante também Na descrição do vídeo Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, tchau